Bom, eu sei que algumas pessoas têm dúvida aí se o controle do PS4 pode funcionar aí no Playstation 3, né? Então eu pesquisei aqui para tirar essa dúvida de vocês, para você não precisar mais ficar pesquisando aí sobre isso depois de ver esse vídeo aqui. E o controle funciona assim, só que tem alguns poréns aqui, que são o quê? Bom, o controle do PS4 pode ser usado no PS3 com cabo, mas não em todos os jogos. Também pode ser usado sem fio, via Bluetooth aí. O controle do PS4 não vai funcionar em todas as funções no PS3, como o sensor de movimento, o botão PS e vibração. E o controle de PS4 também não vai funcionar em alguns jogos, como exemplo aqui, o FIFA 14. Belezinha? Bom, então eu espero ter tirado sua dúvida aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Até mais!